Hoje nós vamos comparar o Luma AI, A Intenso, com o Corui Intenso também. Esses dois coletores são os maiores de cada marca, das respectivas marcas. E os dois coletores são coletores para fluxo intenso. Imediatamente a gente já vê uma diferença no tamanho. O Luma AI é um coletor bem maior. De comprimento, de corpo também. É um coletor bem mais gordinho nessa parte aqui. E também ele é um pouco mais comprido, se a gente não levar em consideração os cabos. Os furos dele são bem maiores. Os furos do Corui, todos eles são angulados para cima e bem menorzinhos. Isso faz com que o furo do coletor abra aqui na parte de dentro, quase na borda, e aumenta a capacidade dele um pouco. No caso dos furos retos e maiores, a capacidade do coletor fica um pouquinho reduzida. Os dois coletores têm o mesmo diâmetro, 45 milímetros. Vou botar aqui. Bem similar ao diâmetro. O Luma tem a borda talvez um pouquinho mais gordinha. Mas o diâmetro é bem similar. De maleabilidade, o Luma é bem mais rígido, sem dúvida alguma. Significativamente mais rígido. E quanto a capacidade, a gente vai fazer aquele truquezinho de jogar água dentro de um e depois colocar no outro. Eu tenho aqui as caixinhas deles e a caixa do AI diz que ele tem 36 ml de capacidade. Enquanto o fabricante do Corui informa que o coletor intenso deles tem 34 ml de capacidade. Basicamente a mesma capacidade. Então, vamos lá. Vamos colocar... Água aqui. E a gente vai colocar essa água até os furos, mais ou menos. E vamos passar essa água para o Luma. Para ver até em que altura ela vai. Sim. O Luma aí, como era de se esperar por causa do tamanho do corpo do coletor. O Luma aí tem mesmo um pouquinho mais de capacidade. A gente vê que para encher ele até os furos ainda caberia. Aqueles dois mlzinhos, talvez um pouquinho mais até. Então, Luma aí tem mais capacidade do que o Corui intenso. E é isso. Já tem foto deles lá no Instagram, comparando o comprimento e o diâmetro. Então, quem quiser dar uma olhada. Às vezes na foto alguns detalhes a gente dá para ver melhor. Se você tem o colo mais alto, esse aqui é um coletor melhor, porque ele é um pouquinho mais comprido, né? Do que esse aqui. E para fluxo mais intenso, esse aqui tem um pouquinho mais capacidade do que esse aqui. Se você tem o colo médio não tão alto assim, esse aqui vai ficar mais confortável, porque ele tem um corpinho menor. E para fluxo médio intenso, para fluxo intenso a muito intenso, esse aqui. Os dois são ótimos. Eu ainda não usei esse aqui, mas eu usei o BI, que é bem parecido. E esse aqui eu usei também. E foi muito confortável. O único problema que eu tive quando eu usei ele foi porque o meu colo estava um pouquinho baixo para o comprimento dele. Mas se você tem um colo de 5 centímetros para cima, esse aqui 5,5 para cima, de repente, os dois vão caber muito bem. Então, está aí a diferença entre o Luma aí e o Corui intenso.